Começamos este périplo em janeiro de 2021. Mapeamos São João, estivemos no Museu do Calçado e no Museu da Chapelaria, estivemos no antigo Cine Teatro Imperador, agora Casa da Criatividade, e estivemos na Oliva, mas sobretudo estivemos com pessoas. Foram 19 meses com pessoas que generosamente partilharam os seus saberes, as suas histórias e o seu tempo com engenho e arte que ficará na memória futura. Chegamos agora ao quinto e último processo de criação do projeto Interferências 1.0. Chegamos à praça, assentamos a reais e aqui construímos de raiz a Rádio Interferências, uma rádio que liga caminhos. Dirigidos pelos artistas César Estrela, Cláudia Ribeiro, Pedro Neves e Sara Barros Leitão, colocaremos no ar uma hora de rádio feita no momento para ouvir o pulsar da cidade através das vozes de quem nela vive e trabalha. Sábado, dia 9 de julho, às 17h, sintonizem a informédia 106.3 ou venha até à praça para ver e ouvir em direto a primeira e única emissão da Rádio Interferências, uma rádio feita por pessoas. Rádio Interferências Interferências Música 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 Música